Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1, se preparando agora para a corrida aqui na Azerbaijão. Estou fazendo aí na íntegra o FNF1 Manager, fizemos uma sprint emocionante, emocionante, você curtiu aí a série aqui do F1 Manager, deixa o like. Se você não é inscrito no canal ou joga o F1 Manager, comenta aí como é que você está, a fase, dá uma dica de gerenciamento de carro. Estou pegando o jeito para conseguir ultrapassar, mas realmente o vai e volta desse jogo é muito interessante. Bom, como o Lance Stroll e o Leclerc tem punição, e a gente já passou por todas as sessões aqui de treino livre e a sprint, vamos agora para a corrida. Três posições no grid do Stroll, não sei quantas posições o Leclerc pegou também. Bom, a estratégia de corrida, esquece esse negócio de médio, não quero saber negócio de médio, vamos, de massa de duro, vai ser médio. O Stint aqui, eu vou dar uma olhada lá no ciclo, informações do circuito da Pirelli. Essa aqui é a estratégia B, mas eu vou esticar esse pneu aqui do Stroll. Dá para fazer aí 20 voltas de 51, 25 ali e tudo certo. Não tem pneu branco nessa corrida, não adianta inventar. E eu não vou colocar também o Alonso no fogo cruzado, não. Vou meter o Alonso com a mesma estratégia. Esses dois pilotos tem que andar próximos, em termos de ritmo, mas não juntos na pista. O Alonso está muito mais na frente. Mas para a gente tentar acompanhar os grandes ali, a gente vai ter que fazer alguma graça aqui. Manter esses pneus aí. Selecionar aqui essa estratégia. E vai ficar bem parecido. O Stroll, eu não corrigi a estratégia aqui. Vou corrigir aqui. Alta 26. Atualizado. Bom, a outra coisa. Em termos de combustível. O Stroll saiu com o carro mais leve, não resolveu muito. Então vamos gerenciar o combustível no básico aqui. Eu acredito que vai ter paralisação nessa corrida também. Deixa eu só pegar mais um detalhe aqui. Visão geral do circuito. Resultados. Relatório e informações do circuito. Muito importante. Vamos lá. Temos aí a possibilidade de ser ficado de 100%. Quase em todas as corridas tem. Os pontos de velocidade, que é onde a gente está com muita dificuldade. A gente vai muito bem no terceiro setor. No miolinho em subida. E vai muito mal nas partes de reta. 20 segundos e 15 segundos. Um tempo de bandeira amarela. A estratégia da Pirelli está totalmente errada. Ela está sugerindo pneu médio e duro. Não é isso daí. A gente já viu que não é. Então a gente pode fazer um Stint de médio. Ela está sugerindo duro em várias situações ali. Duro que é meio segundo mais lento que o Macio. Mas eu não vou nessa onda não. A gente viu que o gerenciamento do Macio com o carro está muito bom. E o pneu médio não está muito bom. Então vamos deixar o médio para quando a corrida dispassar um pouquinho. Vamos lá. Reparação aqui. Será que eu poderia abusar no combustível com o Stroll? Poderia. Vamos ver aqui. Vamos só colocar um pouquinho menos de combustível aqui para uma volta a menos. E ver o que dá se o carro fica rápido ou não. Porque o Stroll tem que arriscar. Vai valer. Ainda a principal. 51 voltas aqui no Azerbaijão. Vamos ver se a gente consegue pontuar com os dois pilotos. O Alonso tem que ver se ele tem carro para acompanhar as Mercedes. Ferrari e Red Bull ainda estão distantes. Vamos lá. 2 kg a menos aí o Stroll. Opa! Já teve toque. Em cima do Stroll. O Alonso vem bem para cima das Ferraris. Usa energia. Deixa para trás logo esse carro da Raja, Stroll. Tem que olhar para trás dos carros. Não, não deu. Segura. Vamos se manter na frente das Mercedes. O Ferrari começa a abrir. Solta com mais ímpeto. Para pneus médicos para as Ferraris. Uma Ferrari e uma Red Bull. Os Mercedes vêm na mesma estratégia da Alonso. Do seu melhor. Defender esse ataque de reta agora. Copy. A pressão vai ser o tempo inteiro das Mercedes. O Stroll pode atacar agora, Stroll. Vamos pegar ele. O Mercedes vêm babando para cima do Alonso. O que é? Quase. You can stop lifting, Coast. Yeah. Back off. Copy. Só não conseguiu passar Isso é outro ritmo, não tem jeito O sol já não está rendendo tanto Não tem pressão Ok Deixe esses caras ir Sim Um pouco mais de levantamento se puder Sim Defendeu, suportou, aguentou a temperatura Strom precisa baixar essa temperatura O DRS está ativado agora O DRS ativado Só que o problema de gerenciamento de temperatura Suportar essa pressão aqui um pouquinho agora Vai, Strom Agora sim, 103 já no padrão Puxa as ruas agora Ok Só para defender um pouquinho, CRS Use energia Confira Não, não, Strom Nós mole Sim Não sei o que fazer Ok Então continue indo Vamos com o filho Isso foi na curva 3 É obviamente convidativo Só fácil Você tem energia se precisar Sim Então nós pensamos que você pode usar as ruas um pouco mais gentilmente Copy Espera sua posição, Strom Rampo está ficando para trás Nós temos que vir para cima mesmo Passa segura Temos bandeira amarela por aqui Ixi, Gavi Importante na prova Vamos ver Essa rodou Está na corrida Está na corrida Está na corrida Não tem safety car Agora não suporta essa pressão aí, Alonso O DRS Caramba, o seu passou Alonso de novo Não está negociando fácil ali não Strom está com problema de gerenciamento ainda de temperatura de pneus Está ficando para trás, ó Mesmo colocando ali Mesmo colocando ali o ímpeto de ultrapassagem baixo, Stroll Ainda gerencia mal os pneus Alonso 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 está com mau gerenciamento de RS E vai perder a posição Acelera aí, Alonso Um sem bateria Tem que vir para cima Até chegar perto dele O Stroll Não está conseguindo acompanhar o Norris Que isso, Alonso Que isso, Alonso Vamos ver nessa briga aí Nesse vucu-vucu aí O Hamilton agradece O Stroll Diminuiu a temperatura melhorou o ritmo Só que não Estou impressionado pela Williams Muito ruim o ritmo do Stroll Poupou um pouco mais de combustível Isso vai passar de novo Passa, Alonso Passa, Alonso Passa O Stroll Passa, Alonso Passa, Alonso Passa, Alonso Isso não vai passar Segurou o Lúcio, segurou Parando que ele dá aquela segurada e acelera depois 6.6 do leque E o Strong Suf no ataque Não pode usar bateria agora E o que ele dá para ir? A gente vai ficar segurando um pouco para baixar a temperatura E deixar esse cara para trás ali depois A gente está atirando para o Hulk também Vai Alonso, a temperatura agora vai embora Usa tudo das ruas, usa tudo Para que você não tira esse DRS dele não? Tem muito tempo ainda É muito pouco Pouca pista Olha o Strong de novo velho Não baixa a temperatura Não baixa a temperatura Mas chegou também o Strong Não. Continua olhando para esses dois Ok Não. Espera a bateria. Alonso, Alonso abriu bem. Quebrou o DRS. Ok. Apenas desligar um pouco. Ok. Tudo bem no combustível, então você pode fazer o que você quiser. Ok. Pegando esse tráfego aí. Vamos segurar, Stroll. Deixa esse cara brigar, Stroll. Segura a temperatura, vai. Baixa para 103. Limpe esse ar um pouco aí. Opa. Dá uma segurada, Stroll. Você vai passar os dois. Os caras estão com 85. Eu estou consumindo muito pouco o pneu macio. Está indo bem. Alonso deixou o Lúcio para trás. Está atirando para o leque. Calma, Stroll. Calma. Vou pegar a temperatura lá embaixo. Agora sim. Agora vai para cima. Mete o louco. Vai. Vai. Primeiro. Passou. Vai que dá para atacar a raça também. Vai que passa os dois. Vai passar ele também, Stroll. Vai para o dive. Esse é o meu menino, rapaz. Respeita! A criança do pai! So, take it easy. Conserva um pouquinho de combustível agora aqui. Manda ver. Alonso pode apertar o ritmo, hein? Brilho Alonso. Subiu o gás aí, Alonso. O Wilson tá ficando pra trás na estratégia ali. Vai dar um aumento dos dois pilotos. Na volta 9. Meio tanque aí. Agredir. Estou usando combustível. 103 Alonso. Não tá conseguindo chegar, não. Fica na sua, Alonso. Fica na sua aí, Alonso. Fica aí, Fernandão. Fica aí, Fernandão. 104 tá bom. Tem um jogo aí. Tem um jogo aí. Você abriu meio segundo pro Wilson. Já fez o que tem que fazer. Stroll tem que segurar o ritmo também do 104. E o combustível já tá quase no que a gente precisa. O Hulk vem atacar ainda. Tem as amóveis ali. Pra adiantar um pouquinho o gás, hein? Vamos lá. Vamos lá. Tá abrindo sete décimos. Estrô tá mantendo a distância ali. O Alonso tá perdendo. A Ferrari. Longe do pitstop ainda. Tá longe do pitstop ainda. Tá um ritmo pra sair dessa anhaca aí. Vai, Stroll. Longe do pitstop. Vai, Stroll. Russell foi ultrapassado pelo Hamilton. Russell é comedor de pneu, né? Bobear vai pra duas paradas. 67, Russell. A volta tá alta. Segura, Alonso. Segura, Alonso. Isso, mantém aí. 2.9 Não estou construindo. Estou construindo uma real só pra cima do Magnata. Estou feliz de puxar Ok Lembre-se que o Houston brigando e é bom para Alonso Calma 1.4, calma Stroll, calma Stroll Tudo certo com a Stroll É isso Stroll É só chegar É só esquentar o pneu Energia se você precisa Sim Chega na bateria, não chega? Chega na bateria É só esquentar o pneu Lance, precisamos nos concentrar na energia agora Ok Chegou, chegou Agora é só alegria Vai, tu é o maior que você passa, meu rei Agora 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 Vamos construir essa ultrapassagem, vai Vamos encontrar ele Não negocia muito não Nosso 9.2 Você pode usar sua energia Ok Ok Overtake está disponível Não Isso Observa Ok Opa De novo o Gasly, mano Seu menino Gasly De novo No mesmo lugar Rodou do mesmo jeito É bug Replay Olha aí Olha aí O replay Bem essa envolveu o Stroll Arreta os boxes Boteu por dentro Mergulhou Não está conseguindo acompanhar ali Está difícil Mesmo com a RS Então, nós pensamos que você pode usar os pneus um pouco mais geralmente Copy Estou para defender essa posição aí Quem sabe Gal Gal Ocon 73 71 Desgaste 49.7 Ocon 49.6 Alonso 50.1 Está muito mais lento o Alonso agora O pneu médio rendendo do leque O Alonso está muito bem com o pneu macio O Diogo no pneu médio O Diogo no pneu médio Quantas horas os caras deram de pneu médio? Doze, né? Estamos em um gerenciamento bom também no médio Acho que em termos de gerenciamento é a corrida mais tranquila que a gente tem até agora Vamos distribuir Defender essa posição aí Use tudo Sim Focante em frente Não deixe ele bater Calma Confira 8.5 do leque 4.5 do Lúcio Vai 1.9 vai o Stroll Vai nada O Stroll Então, faça fácil As cordas rápidas Na última 1.9 chegou O Magnus vai encostar do mesmo jeito Traga a caixa Sim Nossa, como chega. Vai passar. Isso abriu 2.6. Calma aí, meu irmão. Calma aí, meu irmão. Você tem que economizar com a mochila. Então, continue pressionando, Alonso. Você pode parar de levantar e apertar. Entendido. Então, só precisamos pressionando agora. Copy. Só continue cruzando agora. Não, Stroll. Não, Stroll. Não deixa quebrar a asa, não. Não, Stroll. Oh, Stroll. Que isso, velho. Os castelinhos de costas, andando? Já era, Stroll. Já era. Deu mole nessa volta. Deu mole. Como é que você vai chegar agora? Deu mole. Pode recuperar a RS aí. Focus em trazer o pack de volta. Não pode ser. Deu mole na costa. Sim. Posição agressiva no padrão. Deu mole. Alonso diminui. 5.4 ainda, Alonso. 5.3. Ganhamos 3-10 com relação ao Hamilton. Stroll. Baixa a tua bola aí, Stroll. O Magnussi tá sendo teu em calça até agora. Tá 3 segundos. 2.8 ainda do... O Magnussi tá despejando bateria. Ele quer pegar o... O Ocon ali, ó. Puxa as ruas. Portanto, os! Ok, ok. Oito... 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 Certo Ficou Ficou O Lifting Coast vai ajudar. Comprar. Comprar. O Lifting Coast vai ajudar. Estourar um sozinho engançando o pneu. Olha, essa briga é interessante. Vamos chegar. Parar aí Magnussen. A gente não está conseguindo chegar nem na temperatura. Vamos lá, vamos lá, está muito longe deles. 2.5. Lá você pode apertar de novo. Você pode usar tudo dentro dos pneus. Comprar. Vai chegar no 7.0 com relação ao Sainz. Mais de 5 no... Vamos ver. 7.6. 7.2, tá bom. Já mais, hein? Agora recupera. Apenas precisamos encarar Sim, ok Minha ministra nossa Vamos voltar Ok 2 segundos, Stroll recupera equilibra Precisamos focar na energia agora Ok Precisamos de tempo Magnus só fez uma gracinha por cima do Ocon Overstop Já chega no Leclerc Isso aqui vai dar confusão 1.7, 1.6 1.5 1.2 Colosso Opa Alonso 7 segundos ainda O Stroll Chegou no Magnus de novo É isso Vou passar O Mag Azena Azena O ataque já já Show o Vocês Próxima volta eu passo Nossa, vai passar sem esforço Boa Vai embora Abri um segundo dele Caramba Só porque eu mexi Vai embora 7.7 Alonso Espera Alonso Espera, vai, tá Muito mal Vai embora não Nove décimos Olha, tá quase quebrando Quase quebrando da RS Não deu Espera a bateria Não recuperou nada Foi finalizado pelo pneu Vou chegar de novo Magnus Deu um jeito Não consegui quebrar Não sou oito segundos de novo Subiu Agora começa a crítica A situação crítica da prova São cinco voltas a mais pra gente Ele gasta um pouco mais de pneu E o Russell está gastando bastante Esquentamos demais de pneu Deu 3.1 Com o Con A briga aqui do Gasly e Davis Ali, eu dou duas já, né? Não vai dar pra suportar essa pressão Não Vamos ver se dá A casa móvel Vamos ver se ele segura Chegou Esperou Só atacou Conservar de novo Ele vai atacar na outra Não, não vai atacar agora não Só espera um pouquinho Atacar não Agora conserva Só o combustível no jeito ali Grande levantamento Feliz de puxar Comer Ponto 5 Suporta a pressão A gente vai ter menos bateria pra defender Agressivo Puxo bom Sim Aqui é com 47 Caramba, como ele faz um 47 Com pneu 51 voltas É porque ele está atrás dos dois Da Red Bull O que é isso? Janela aberta Vamos ter o primeiro a parar Lanços, nós precisamos focá-se na energia Aqui, não Ok Atacar ou não vai? 2.8 já Eu abri 4 segundos nessa defensiva aqui Abri um segundo por volta Se você pode pegar isso facilmente na direita Ele também tem o médio Voltando agora Sim Lançar Lançar Ok, copio Chegando no Eagles ali Ok. Acho que não vale a pena. Vamo ver como é que dá a nossa volta agora. Nota anterior, 1.48... 1.48.7 Já to esfolando o pneu. Sobre um pouco. Sim, copy. Estão sendo pressionados. Não vai dar pra segurar, não vai ter jeito. Estamos muito lentos. Estão dois caras ainda, ué. Just get back on it. Use energy now. Stop it. Isso, garoto. Back off. Não deu, ainda não deu, ainda não deu. We can just focus on charging the pack. We can just focus on charging the pack. We can just focus on charging the pack. Now segura. Do the best you can. Push a bit more. Olha, 20 segundos. Uma boa vantagem pro Hamilton. 20 segundos. Bottas teve problemas no box. Vai variar. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 8. 9. 9. 10. 11. 11. 15. Então, nós pensamos que você pode usar os pneus um pouco mais, geralmente. Copy. Você pode parar de levantar a costa. Copy. Pode fazer o seguinte, Stroll. Na próxima volta você para. Stroll vai para o médio. Para na próxima volta. Box, box, Lance, box, box. Ok. Fala esse pneu aí. Faça tudo que você pode, mate. Você tem energia, Lance? Não. Nossa, para na próxima. Nossa, está com uma gordurinha com relação a Mercedes. Só 12 segundos aí do Sainz. Nós precisamos encargar o Ayriss. Ok. Nós precisamos encargar uma costa. Ok. Ok. Sim, faça fácil. Ok. Está macio, velho. Ele vai se dar mal nessa estratégia aí. É ele e o... Copy. E o Leclerc, velho. Pode ir se dar mal no final. Você não vai parar. Mais uma volta, Alonso. Mais uma volta, Alonso. Mais uma volta, Alonso. Alonso. Bela parada. Bela parada. Cara. Está saindo de carro. Bela parada. Não, Alonso. Você pode pressionar mais Sim, ok Certo o ritmo ai, o Strong A nossa vai para os box ainda Certo Combinado? 2.5 Boa parada Estamos na frente do Lúcio com uma boa margem e não temos como pegar o Carlos Sainz Ele tem 5% a mais de desgaste Mas em termos de tempo ele está 9 segundos agora O Stroll voltou na frente do Hulk Mas tem que ver se volta na frente do Magnus Temos que se concentrar na energia agora Vamos puxar aqui no 102, esperando no passado 105 Então almoço a grid Tem que zerar Volta rápida Logan Sartre em 47 Só o Hulk brigando O Stroll está no padrão Vamos ver o cara O seu parando Vamos ver a Mercedes Tem chance de pegar o Lúcio viu Viu que está saindo já Mas o Stroll tem chance de pegar o Lúcio Vamos ver aqui Ela está bem distante A gente gastou mais pneu e parou por ultimo A gente passou o Ocon A gente está tendo que defender aqui, isso que está chato Estamos bons para puxar Confirma É muito chato o Hockenberg O Hockenberg está com o novo de pneu Opa, problema do Joe Mais uma Romeo Alguma porquinha do Bottas Agora eu trovo uma porquinha do chinês Mas deu muito Sabotaram o chinês Magnussen 51 no médio Sim Estou pedindo para ele dar uma segurada Ele não está conseguindo manter os pneus Olha ele está próximo do Tsunoda ali Que está com o pneu gás Você pode dar uma resfriada no meu pneu A gente abre asal com o Tsunoda A gente abre asal com o Tsunoda Vox do Ocon Olha o Ocon rapaz Voltando bem na frente Muito bem na frente A gente não conseguiu dar um undercut nele Ainda pegamos o tráfego Vai ter que passar o Tsunoda O Stroll Passa agora Passa agora que ele não tem pneu Vamos lá Vamos lá Vem para o Tsunoda Vem para o Tsunoda Vem para o Tsunoda Vem para o Tsunoda Vem para 10 segundos de frente Vem para o Tsunoda Descobri um pouco Comer Ok, então é mais o Stroll Ok, sim Entrar ali na 9ª posição Copo Isso Controle Copo Insustion Ô Está 2 e meio ainda, Docon. No final de corrida, a gente tem que ser tudo que nem contra ele. Vamos ser tibia deste jogo. Ele está tentando pegar o Norris. Está a 7 segundos o Norris, está sozinho. O Alonso está tentando baixar a temperatura ainda. Chegaram no limite. Você pode usar tudo de fronteiras. Compreendido. A equipe da McLaren entrou em ação. Entrou em ação, estou vendo ação. Mas dá para ver o problema aqui. Não tem bandeira amarela ainda. Olha, voltamos na frente do Magnus, só que ele vai passar. O Hulk depois vem para cima da gente. O pneu dele é um macio. Vou tentar ver quanto eles vão suportar a pressão ali. O Alonso não consegue pegar a Ferrari não. Aqui vai deste jeito mesmo. O Magnus já passou. Agora podemos ver o que aconteceu. E vamos acompanhar o Magnus. O Hulk deu passagem para ele. O que a gente tem que fazer é ficar atrás dele e passar no final. Não tem muito o que inventar. E assume o nono lugar. Vai criar com 45. Não pode deixar quebrado o DRS. O que aconteceu? Isso, errou o Magnus. O Magnus chegou no Kong. Isso é bom. Espera aí, para um pouco a corrida aí. O Kong e ele brigando. E o Stroll ali na botica. Calma, Stroll. Calma, Stroll. Calma, Stroll. 3 não vai dar certo, Stroll. O Stroll louco. Deixa o Magnus com pneu macio. Se arrebentar com ele ali. Mas já se enfiou no meio. É um louco mesmo. Vamos segurar, Stroll. Deixa eles brigarem. Ficou na frente. Aqui também está sendo inteligente. Ele está deixando o Magnus ali. O que é isso, rapaz? Não é nada, rapaz. Segue o jogo. O Alonso está na dele. Ali vai até o final. Nós vamos tomar a carga. Sim. Tem o quinto lugar. Tá bom. Vai na frente das Mercedes. Não está deixando embora não, Magnus. Magnus vai ter pneu no final também. Olha, estou quase equilibrando com o Ocon. O Ocon está gastando mais. Segura, Stroll. Segura. Meio segundo. Opa. Vamos ligar de novo. Isso aí, Stroll. Vai poupando, ó. Ainda está quase equilibrado com o Ocon ali. O pneu. O Alonso está tranquilo. Olha o Alonso. Opa. Vamos ver o que aconteceu aí. Pérez. Na curva 16. Rodou também. Rodou também. Rodou o biop. Opa. E agora bateu, hein. Hummm. Checa o Pérez entregando para o Vespa. Vespa foi uma estratégia errada. Mais um carro rodou. Vox para o Pérez troca de bico. Volta macio, faz volta rápida. Volta bem na frente do Alonso. É, vai ser difícil segurar o Pérez macio, né. Combinar também, né. Mas é um quarto lugar que vem para o Alonso. Quem sabe. Vamos ver como é que está o ritmo do Alonso. 22 segundos. 80%. Olhe no Stroll. Meio segundo. Não consegue poupar bateria. Só pneu. Matamos Cocon? Não conseguimos empatar Cocon ainda. Gastar um pouco desse combustível aí. O Stroll está malandro também. Está só na agulha ali do Magnussen. A condição de direção está boa. Podemos apurar um pouco mais. Ok. O Alonso já está abrindo 2 segundos de novo. Acho que está na hora de a gente passar. Vai embora. Se você puder puxar um pouco mais rápido e tentar chegar a ele. Vamos ver. Vai embora para passar. Ele tem energia? Sim. O Alonso vai embora. Ah, não pode, mano. Perder para o Tapa Raiz na cidade final. Vamos ver. Mantenho. 7, 8. 8, 8. Estamos a 15 segundos no Peres, hein Alonso? É só cuidar Alonso que você não perde essa posição, não. Próximo do Pod? É um infeliz que está atrapalhando a Alonso, é o Piastri, é o Piastri, dá licença. Só quebrou o DRS e está 1.1. Vamos pegar o DRS no COM agora. Quase, 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 pode pegar em uma outra oportunidade, mantém, armazenou e segura a temperatura, 79 já está bom, 1 segundo, vamos ver como está o pneu, 79 e 78, eles vão chegar juntos, você no braço a disputa, Alonso e Pérez, 15 segundos, Alonso só administra, Alonso. E tem que inventar, só focar no ritmo, mantendo a média, é isso aí. Não sei, esse cara pode ser até bom para a gente, Pérez não chega mais não. Agora a gente já está construindo a ultrapassagem aqui para cima do COM, vai menino strong, você vai com vontade agora, meu querido. Não sei se é o momento, vamos segurar a bateria um pouco atrás dele. O Magnus não está conseguindo chegar. 1.9, 1.2, 2 segundos, a gente só fica atrás dele. Vamos pegar o Rust a 10 segundos. O seu foi malandro, esticou. Mesmo assim ele passou. Agora vai esfriar o pneu, vai esquentar o pneu, eu fiz uma égua. Mesmo assim ele passou, é teimoso o Stroll. Também mandei ele ultrapassar. Ficar defendendo dele com o pneu esquentando, não adianta. 4, opa, quebrou o DRS dele, hein. Bora o Stroll. Bom ritmo. 1.2, corrida na safe agora. 10 voltas para acabar. 1.3, 1.4. Segura a bateria. 14 para o Pérez. Tranquilo para o Stroll. 10 voltas faltando. 1.4 segundos. Abriu 4 segundos. Sem bobagem. Vou conservar a bateria agora, hein. Ele sabe fazer a volta rápida, ó. 1.44, leque. Quanto tempo fez o Alonso? 1.47. O Alonso pode dar uma conservada agora. Seriar o pneu. E dar um pé. Ok. Você pode parar de levantar a costa. Ok, compreendo. O Stroll pode tentar também. Algumas levantar a costa vai ajudar. Ok. 1.44 antes de ar. O pneu macia 68% voltas. Será, mano? Uma conservada aí no pneu, ó nosso. Ok, certo. Um sozinho. Vaikam 75%. E 10 segundos dele. Então, 6 voltas. Segurada demais no combustível. Um pouco de desafio. Sim. Sim. Você também. Recupera. Você já abriu 6 segundos. Acabou o gás da Alpine. Pisa um pouquinho, vai. Muito combustível. A gente capricha na volta rápida. Ritmo. Gasta um pouquinho do combustível. A próxima volta ao nosso Teta. 67%. Está muito bom o pneu dele. Olha, mesmo com 3%, pode ser que o Ocon ainda... Deu uma chegada depois no final. Ah não, está 9 segundos. Segura para o Stroll. Recupera. Pisa. E... Left it coast. E... Um... 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 Um! Vamos lá, Alonso, agora, tenta ver agora, vamos ver o que faz. Use energia se você precisa. Copy. Puxando agora. Ok. Então, tente a próxima volta. Desplique a costa. Confirma. 6 mais laps. Está gastando bateria, Alonso. É o melhor deles. É o melhor deles. Só vai segurar tudo agora aqui também. Está no miolo ainda do estrona. Próxima volta resistente. Alonso já atingiu o máximo de temperatura. Na volta dele, ele vai fazer. Acho que um 44 não faz não. Não é a melhor volta. 5 minutos. Não é a melhor volta. Recupera. Conserva. Não é a melhor volta. Estrona. Vamos lá, Estrona. Vamos tentar você agora. Você não conseguiu segurar a bateria aí, Estrona. Não é a melhor volta. Sim. Não é a melhor volta. Fez as melhores dele também, mas não vai por tempo. Estrona. 45.5. Volta mais rápido da corrida. Leque. 44.3, cara. Não dá pra bater esse tempo, não. Não. Fura em estrola. Segura então. Nossa, que não vai dar pra bater no final, então. We need to focus on the energy, you know. Fogar. Aumento. Alonso não segura nem a alma mais, Alonso. Copy. Vira aí, meu Alonso. Caramba, fervendo com esse pneu. Não take the risks. Copy. No corrida, Alonso. So, just slow down a bit. Copy. O sol também não vai conseguir baixar, faltando três voltas. Deixa eu ver o tempo. 13 segundos? Não. 13 segundos. Não dá. Não pararam, vou colocar uma cima, não vai dar. Copy. Entendido. E 3 bolas. Era só terminar a corrida. Então, quarto e oitavo lugar, tá bom. Esfrece os pneus aí. Importantes pontos aí. A gente não sei se a gente marca mais pontos que a Mercedes, não. Mas vencemos a batalha com os principais adversários ali na corrida. 11º para oitavo. E o Alonso terminando em quarto. É só encerrar. Vamos ver se eles conseguem dar 50, 51. Não dá, né? Será que eu abri a última volta ainda? Vamos ver, vamos tentar a última, mas acho que não dá mais. Vamos ver uma volta ali no carro da Tauri. E ainda tem que tentar mais uma, Alonso. Vocês sabem. Uma volta mais de combustível fica mais pesado o carro também. Olha o leque. Olha o leque vai abrir a última volta agora. O tron ainda está lá atrás, né? Abrindo a volta. Vamos pegar um vácuo na Romeu aí, né? É, ela pode pegar um vácuo no Ju ali. Vamos deligar esses combustíveis aí. Última volta. Começa a apertar aí o Stroll. Sim, acho que está na frente e a esquerda, mano. Estão preparados, estamos apenas procurando. Pega o pace. Não pode ser. Vamos lá, Alonso. Vamos ver se vai. Ih, tem problema, Alonso. Um outro lá. Não, meu motor. RS, acabou. Vai forçar, mas não vai dar problema na realidade. Use a energia se você quiser, use a energia. Vamos pegar o vácuo ali. Vamos ver se ajuda isso. Você também. Você também. Última volta. O que vale? Vamos descartar. Stroll arrisca ali, Alonso arrisca lá. Starts, take a gap. Sim. Ninguém vai passar um. 45. Use a energia. Ok. O que vai vencer? O Alonso não vai conseguir melhorar a tempo, porque ele está com problema de RS, olha. O paint não joga meio maluco. Vem o leque para vencer. O Stroll já melhorou o setor dele ali. Tem bateria para atacar, olha. O Stroll ainda vai chegar no limite de temperatura também, olha. Bem no limite. Ele está no começo da volta, ele já está com 106. E aí o Leque vem para vencer. Leque de novo, hein? Segunda vitória, o Leclerc botando fogo no campeonato, hein? Ele deu uma volta no carro do Huckenberg. E é o Leclerc! Charles Leclerc é o vencedor de hoje! Olha o Charles Leclerc levando a vitória para casa! E dá para ouvir que a torcida também está feliz com esse despejo. Está em vermelho aí, hein? De Chico, hein? Está todo mundo de perto. Chico, se tu me quiser. Vamos mais bomba. O Stroll está tentando ali ainda, mas não tem muito êxito não. O Alonso nem melhora a tempo. Tem para concluir aí na quarta posição. Belo resultado do Alonso. Inteligente. E o Stroll tentando fazer um milagre, mas acho difícil. Já gastou toda a bateria. Já chegou a 112 graus. Combustível no limite aí. Tá bom, faz a melhor volta dele, pelo menos. Não tem energia. Ah, vai ter que falar de energia agora. Vamos fechar a volta dele aqui. Tá bom. Não vai nem de longe chegar perto do 44, o Stroll. Tá bom. 44. 44.9. Faltou meio segundo ali. Vai bater a volta rápida. Deixa o Leclerc lá. É um belo trabalho da equipe da Stroll Marte hoje. Está melhorando. Estou pegando um jeito de conduzir. Eu não posso ficar perdendo muito tempo em disputa. Às vezes o piloto vai. A gente não quer que ele vá. Ele vai. É uma teimosia aqui só. Deu para valer. Valeu a experiência aí já. Vamos aí para quatro corridas aqui no circuito da Fórmula 1. do manager. Do manager. Lando Norris, que estamos vendo na tela, voltando para a equipe. Está chateado. Tá bom. O pessoal está melhorando aí a McLaren. E o Leclerc de novo, mano. O nome é gato. Mais gato do manager. Já que a Camargo aqui do lado. Chilapia está bicudo. Chilapia não está nada satisfeito com esse carro da Red Bull. Essa estratégia da Red Bull. Não está dando muito certo, viu? Não ganhou corrida aí na temporada. Acho que o Max ganhou o anterior. Vai ser o líder do campeonato aí o Max. É uma regular. Estou mal a te curtir, ó. Bela no trabalho. Estão melhorando. Estão melhorando. O problema é que está gastando muita peça, né? Isso que está me preocupando. Lançamento lá embaixo. Está gastando bastante. E é isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Mais uma transmissão aqui do Dicas. Do F1 Manager, o 23GP de Azerbaijão. Aproveitando que eu estou nesse período sem internet aí. Estou curtindo um pouco o jogo offline aqui. E aí o campeonato. Olha o Alonso subindo ali de quinto para quarto. O Stroll ganhando três posições. É uma corrida inteira para conseguir fazer isso. Difícil. Se galgar posições aqui nesse jogo. O Alonso conseguindo dezesseis pontos valiosos. E o Stroll conseguindo cinco pontos aí na tabela de pilotos. Vai ali na décima primeira posição. O Alonso junto dos grandes, na frente das Mercedes. Como foi no início da temporada. E temos aí a Aston Martin na quarta força. Para pegar a Mercedes está difícil. Tiremos dois pontos dela. Mas a briga ainda consiste em levar até longe do campeonato. Será que a gente entrou aqui no top 10? Não entramos no top 10 ainda. E eu botei aqui para malhar. Vamos ver aqui. Ah, entramos no top 10. Mas não ganhamos um ponto. Não, não. Aqui é só a tabela. Está difícil. 2.4, 2.5. Mas já melhorou. As paradas. 2.7. Botei aqui para malhar ali. Fazer uns tal. Vamos dançar no TikTok. Estão melhorando. Fazer em live de NPC. Ficar lá. Treino a repetição. E é isso. Vamos lá. Drogo ou vídeo. Você precisa estrear um dia. Um dia você vai estrear. É o dia que eu aprender a colocar você ali. E patrocinadores aí. Dando um caixa para a gente de 3,1 milhões. Que a gente está precisando. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo. Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaka no canal. Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Muito boa noite amantes do automobilismo virtual. Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo o César Titilgão. Para mais uma super transmissão aqui do clube. Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no clube.